Certo? Eu quero que vocês liguem aí os microfones de vocês. Podem ligar, todo mundo. Eu já tô ligado. Pronto. Hoje... Pronto, vamos lá. Boa tarde, Mariana Ribeiro. Boa tarde. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula, certo? Fazendo aquele alongamentozinho quando a gente faz lá na escola, quando a gente vai começar a oração. Vocês lembram? Vamos lá? Ó, levanta um braço. Bora lá, levanta só um braço. Levanta, Lúcia. Levanta o outro. Levanta o outro. Abrindo. Um, dois, três. Fechou. Desceu. Corou. Vamos lá fazer oração hoje. Vamos lá. Querido Deus. Vamos abrir o braço pra fazer oração. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Por mais um dia. Por mais um dia. Que o Senhor nos conceder. Abençoe aos nossos pais. Abençoe aos professores e nossos coleguinhas. Amém. Amém. Vamos lá. Abençoe aos professores. Amém. Abençoe aos professores. Amém. Boa tarde, bem bonito, vai! Boa tarde! Boa tarde! Oi, Vinícius! É... Agora desliguem os microfones. Desliguem aí os microfones. Tá faltando quem? Mariana, desligar. Pronto! Vinícius, desliga o microfone. Vinícius também. Pronto! Emily, meu amor, desliga o seu microfone, por favor. Prontinho! Obrigada! Vamos lá! Quero começar! Oi! Pode falar, Lorena! Esqueci! Ah! Vamos lá, ó! Tia pediu pra que vocês abrissem aí o livro de vocês na página 17, não é isso? De língua portuguesa. Peguem aí o livro, certo? Porque hoje nós vamos começar... É o grosso ou o fino, tia? O grosso? Livro azul. Boa tarde, Kaique Lourenço. Boa tarde! Eu já estava com a página aqui. Pronto! Muito bem! Tá bom! Vai ficar com a página aqui, não. Essa página aqui, ó. Página 17, Kaique. Português. 17, português. Amor, não pode ir lá. Eu já era. Paz. Paz aí, Murilo. Tá passada. Página 17. Heitor, volta a página pra ti, Heitor. Eu acho que você está no livro fino, né, Heitor? Você está com o livrinho branco, Heitor? O que você tinha a ver? Isso, é o outro livro, Heitor. Que azul. Isso, Lorena. Essa daí mesmo. Heitor, é o livrinho azul, Heitor, ó. Esse aqui, Heitor, ó. Pega o seu livro. Peça a mãe pra pegar o seu livro, Heitor. Eu estou com o papel porque eu estou na casa da minha avó e esqueceu o livro. Foi, sua mãe me avisou, viu, Nicolas? Se preocupe, não. Quando chegar lá, aí você faz sua tarefa, tá bom? Segura o papel aí porque depois você vai precisar dele pra fazer a próxima atividade, tá bom? Olha só. Agora, nessa página aqui, certo? Em língua portuguesa, nós vamos conhecer, aliás, vocês já conhecem, não é? O alfabeto. O alfabeto, ele é composto por 26 letras, não é isso? E no meio dessas letras, que é o K, o W e o Y, certo? Que fazem parte do alfabeto, mas essas letras, elas não são usadas da mesma forma que as outras letras são usadas. Porque o K, o W e o Y são três letrinhas que são usadas de formas especiais, certo? Mas como assim elas são especiais? Porque elas são usadas pra designar lugares, certo? Nomes de lugares, nomes de pessoas e siglas e também palavras de outras línguas. Geralmente, a língua inglesa, ela se usa muito o K, o W e o Y, certo? Hello, my friends! Então, olha só. Pronto, o Vinícius acabou de falar o hello, né? Justamente, o hello, ele é escrito com o H, ou com o Y, né, Vinícius? Com o H, H, E, L, L, Y, hello, certo? Já o nome de Nícolas, Nícolas, por favor, fale aí o seu sobrenome, Nícolas. Nícolas, o quê? Liga aí seu microfone, Nícolas, e fale o seu sobrenome. Vingre. Olha só. O que é Nícolas? É Vingre. Nícolas Vingre. O Vingre de Nícolas se escreve com que letrinha, Nícolas? A primeira letrinha do seu nome. A primeira letra do meu nome. Vingre. É W. Olha aí, ó, é W, viu? O W, ele é usado para nome de pessoas. Do mesmo jeito, o K e o Y. E o nome da W? Yohanna. Yohanna, cadê Yohanna? O nome de Yohanna. Se escreve com que letra, hein, Yohanna? Y. Com o Y. Sim. Do mesmo jeito, ó. Tem outro também. E aí. O nome de Yohanna. Se escreve com que letrinha, hein, Caí? Com o K. Com o K, isso mesmo. Ou seja, como o Tia falou, K e o Y. Oi, Lorena. Então, o Y tem som de N? Calma, eu chego já lá nos sonhos. Olha só. O K tem o mesmo som da letrinha C. E isso tem o mesmo som. O W tem o som de V. O som de V. Vingre. Vinícius. Vinícius tem o mesmo som, justamente. Mas o seu Vinícius é escrito com a letra V. Porém, tem alguns Vinícius que se escreve com W. Tem o mesmo som. Do mesmo jeito, olha, é o Y. O Y, ele tem o som de I. Ou seja, tem alguns nomes, tipo Yuri, né, que parece I. A gente tá dizendo, ó, I, Yuri. Mas, na verdade, se escreve com Y. Tia. Oi, também. Oi, Vinícius. Tia. Um amigãozão que tem aqui na TV de casa, tem o Yuri. É, isso mesmo. Tem o Yuri. E o Gustavo. Oi. O Gustavo também. O WhatsApp. Escreve com a letra A, mas é com o W. Tem som de A. Isso mesmo. É o som, né? O WhatsApp. Tem o som de U, não é isso? O WhatsApp. Isso mesmo. Tá correto, Sté? Muito bem. Então, olha só. Essas letras, elas têm, elas são escritas, né? Os nomes são escritos, mas as letras são escritas. Tem o YouTube. Tem o YouTube, não é? São sons, são palavras que têm sons, não é? De letras são escritas. É o YouTube. É o YouTube. Vocês assistem muito, né? É o YouTube? É. Ah, olha só. Então, são os sons, certo? Elas são escritas de uma forma, mas o som se pronuncia de outra forma. Entenderam? Então, são essas três letrinhas. Elas estão dentro do alfabeto, certo? Dentro das 26 letrinhas do alfabeto. E aí? Agora liguem aí os microfones de vocês e digam pra ti aí o alfabeto. Completo. Digam aí pra ti o alfabeto. E aí? Muito bem. Vocês estão? Ortex no alfabeto. Muito bem. Oi, Mariana Ribeiro. Pode falar. Agora desliguem os microfones, quem tá ligado. Oi, Esté. Pode falar, Esté. Sabia que antes eu demorava aqui só pra escrever o alfabeto, mas hoje já tô sem tessura. Olha, muito bem. A prática, certo? Faz com que a gente aprenda as coisas mais rápido. O que você fez, Esté, foi praticar. Não é isso? Você praticou, então você aprendeu ainda mais o alfabeto. É isso que a gente tem que fazer. É praticar pra poder aprender ainda mais. Oi, Clarice. Pode falar, Clarice. Eu faço vídeo pro YouTube. Ah, olha, legal. Muito bem, Clarice. Depois eu vou dar uma olhadinha no seu canal. Sim. Eu também. Você segue, meu. Eu também tenho um canal no YouTube. Eita. Então depois a Tia vai olhar, hein, os canais de vocês, tá bom? Eu também. Então vamos lá. Vamos lá. Continuando a aula, certo? Então, olha só. Agora, pra continuar e a gente finalizar esse assunto, certo? Do KWY, vocês vão pra página 18. Só virar aqui, ó. Ó, tá aqui. É só virar a paginazinha aqui. Essa aqui, ó. E nós vamos responder ela, tá bom? Olha só. É Lorena, Lorena Bianca. Por gentileza, leia aí pra Tia o nome dessa menininha que tá lá em cima. O nome dela? Karina. Certo, é Karina. Mas esse Karina aí, tá escrito com que letra? Com K. Com K. Qual é a outra letrinha que a gente poderia substituir o nome dela? Pra ficar Karina também? Com C. Ah, muito bem. Com C. Então, na primeira linha, lá em cima, vocês vão escrever o nome Karina, só que com a letrinha C. C-A-R-I-N-A. Karina. Escrevam aí, ó. C-A. Lá na primeira linha, lá em cima. C-A-R-I-N-A. Que forma a palavra? Escrevam. Karina. Comigo, né? Olha, a Johanna já conseguiu. Quem mais já conseguiu? Faz assim um likezinho com a mão. Olha, a Bianca também, Emily, Mariana Paiva, Cauã, Annalice. Olha, parabéns. Muito bem. Pedro, já fez, Pedro? Olha, Giovanna, Mariana Ribeiro. Caíque Lourenço também. Muito bem. Perla já fez, Perla? Ok. Vamos lá. Então, já que vocês escreveram a palavra Karina, Clarice também já conseguiu. Nós vamos agora para o número 6, certo? Oi, tia. Oi. Eu tenho um canal no YouTube. Ah, muito bem. Tia, vai ver também seu canal, tá bom? Então, olha só. Nenhum canal, tem um zero. Então, olha só. Lá no número 6... Tem... Tua Bogueirinha. Três crianças. E a Mariana. Oi. Eu também tenho nenhum canal, tem um zero. Não tem problema, não. Pérola, ligue o seu microfone e leia para ti o nome das três crianças que tem no número 6. Liga aí seu microfone. Leia aí. Iago. Iago. William. 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 Ema. Isso, olha só. Iago, é esse ruivinho aí. William, é esse de cabelinhos pretos. E Vilma, é essa menininha aí. A letra A, tá perguntando assim, ó. A letra Y, no nome Iago, representa o mesmo som que a letra L ou que a letra I? E aí? I. I, muito bem. Marquem um X na letrinha I, lá em cima. Lá na letrinha A. Já marquei tudinho. Ura, muito bem, Esther. Então, vamos lá. A letra W de William representa que letrinha U ou V? U. U, muito bem. Tem a letrinha U, marca um X na letra U. E a letra W, olha só. O W também, ó, tem o som de U, mas também tem o som de... De que letrinha? V. De V, muito bem. Isso. Já marquei tudo. Aí vocês vão marcar a letrinha V, lá na letra C. Já tinha marcado faz tempo. Já tinha marcado faz tempo? Muito bem. Nossa, vocês estão, ó, nota 10 em português, hein? Na hora que eu ia ligar, não deu certo. Então, olha só. Depois, vocês podem estar pesquisando aí com os pais de vocês, tá? Quando acabar a aula, umas palavras que começam com K, W e Y, certo? Agora, tinha pedido pra que vocês também pegassem o caderno. Não é isso? O caderno de vocês. Peguem aí. Já tá aberto na folhinha, já? Ah, muito bem. Hoje, a nossa aula... Olha aqui atrás, tem um negócio aqui, ó. Um nome. Ô, tia! Ô. Ô, meu vídeo. Eu só tenho 6 vídeos. Certo. Caluana. Oi, pode falar. Eu tenho um Instagram, porque eu sou o Belize. É Oliveira 13. Tá certo. Eu tenho, mulher, teu Instagram. Então, vamos lá, ó. Deixa eu te colocar aqui, porque vai ser melhor por causa do microfone, tá bom? Negou o microfone. Olha, temos aqui um nome aqui, ó. Quem consegue ler esse nome aqui, ó? Que tá aqui atrás de ti, ó. Vai. Quem consegue ler? É mais complicado. Essa energia. Tá vendo, não? Esse aqui, ó. Roleta da silábica. Roleta. Quase. Quase acertou, gente. Roleta. 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 Silábica. É uma roleta. Olha só. Deixa eu te levantar. Pra que vocês possam ver aqui. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Tão vendo aqui? Tipo relógio, tá vendo? Tem várias sílabas, ó. Tem vá. Tem lá. Tem bó. Tem pá. Tem ré. Tem chá. Tem só. Tem pó. Pó. Cá. Mó. Gá. Pé. Pé. Má. Nó. Abrá. Mé. Tem todas essas sílabas aqui. O que é que nós vamos fazer com essa roleta? Nós vamos... Palavras. Ó, a setinha vai apontar e nós vamos escrever a palavrinha, certo? Então, olha só. As sílabas... Adorei. Calma. Vamos já começar. Olha só. Primeiro, pra gente poder... Nós temos que saber primeiro o que é uma sílaba. Marinho, por favor, desliga aí o microfone de Caíco Lorenzo e de Tiffany, por favor. Pedro, desliga o seu microfone, Pedro, também. Obrigada. Então, olha só. Primeiro, antes da gente ir aqui pra roleta, pra gente poder formar várias palavrinhas. Ó, nós vamos formar e nós vamos separar, hein? O desafio de hoje é separar as sílabas também, certo? Mas primeiro, olha só. Nós vamos ter que saber o que é uma sílaba, certo? A sílaba... Fonema, certo? Mas o que é um fonema, Tia Luana? Um fonema é um grupo, certo? De palavras que transmitem sons. São os sons que a gente pronuncia, os sons que a gente fala. São os fonemas. Quando eu junto uma consoante com uma vogal e eu formo uma sílaba, tipo um M mais o O, né? A consoante M mais a vogal O. Juntando elas duas, eu tenho um MÓ. Então, aí eu tenho um fonema, que é uma sílaba, certo? O MÓ, no caso, é o som. O som que a nossa boca transmite, certo? Então, os fonemas é justamente isso. Os sons produzidos por nós falantes, né? Nós, seres humanos, nós produzimos sonhos, não é? E os sonhos se transformam em sílabas, em palavras, não é isso? É através da nossa boca, com a nossa língua, não é isso? A gente vai transmitindo os sonhos. Tipo assim, Tia. Pra separar sílabas, tipo bola. Aí você faz um M e um O, depois faz um tracinho e faz bola. Isso, pode ser um tracinho, mas também pode ser um maisinho. Sabe por que pode ser um mais? Porque um mais, ele significa adicionar, significa juntar. Então, eu junto uma sílaba com outra sílaba. Quando eu junto as duas, eu formo uma palavra, certo? Então, as sílabas é justamente isso. É um fonema ou um grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. Tipo, imagine eu dizendo, eu vou pronunciar a palavra bola, né? Pegando aqui o exemplo de Lorena, aí eu digo, não, B-O-L-A. Imagine, cada palavra que eu fosse falar, eu fosse soletrar. Letra por letra. Era mais complicado, não era de se entender? Então, a gente pega esses fonemas que transformam em uma sílaba. Então, eu junto as letrinhas. Aí, pra me falar bola, é mais fácil, ó. Bola. Não é isso? São dois fonemas, ou seja, duas sílabas. B-O mais L-A. É o exemplo também, ó, da palavra pipoca, ó. P-I-P-O-C-A. Imagine se eu fosse falar P-I-P-O-C-A. Era mais complicado, né? Pra vocês entenderem que o que eu tava falando era P. Pipoca. Então, é melhor a gente pronunciar. A gente tava querendo. Então, olha só. Cada som que a gente emite... Também, Luana, tem gente que ainda pode falar a palavra. Não sabe ainda soletrando as letras. É aí que fica mais difícil. Pode, pode. Sim, sabe por quê? Porque o processo de leitura, ele se dá dessa forma. Você aprende a ler soletrando. Entendeu? Ah, ó, tem um exemplo. Pronto. É um exemplo que tem bem interessante. Um canal na Globo, né? No Caldeirão do Rua, que tem um programa. Que tem um programa soletrando. Onde várias crianças iam, ele falava a palavra e a criança tinha que soletrar letra por letra. Eu sei. Eu sei que tem um menino chinesinho. Isso, justamente. Então, a criança, ela tinha que soletrar letra por letra. Então, se errasse... Eu já ouvi já um programa assim. Pronto. Aí, se a criança errasse... Eu também. Ela saía do programa, entendeu? Fala bem ligeiro. Ela era um... Fala bem ligeiro. Fala bem ligeiro. Ela ganhava muito ligeiro. Fala bem ligeiro. Fala bem ligeiro. Fala bem ligeiro. Fala bem ligeiro. Ana, eu vou reiniciar aqui o celular, porque ficaram ligando pra mim. O telefone ficou baixo. Eu não escuto mais vocês, não. Viu? Tá, tá bom. Oi, Vinícius. Pode falar. Fala bem ligeiro. Ih, Vinícius travou. Então, olha só. Justamente, o soletrando... Olha, ele já está dizendo. Soletrando. Eles tinham que soletrar. Só que não eram em formas de fonemas. Eles tinham que soletrar com as letras mesmo. Do jeito que tinha falado a palavra pipoca. Letra por letra. P-I-P-O-C-A. Pipoca. Entendeu? Eles tinham que soletrar dessa forma. Não podia soletrar por sílabas, por fonemas. Tinha que soletrar letrinha por letrinha. Aí é mais difícil, né? Porque as palavras não eram fáceis. Não eram palavras simples. Do nosso dia a dia. Tipo bola, pipa, casa, mola. Não. Não eram essas palavras. Só que era ter que fazer ao contrário. Ah, também. Justamente. Essa versão agora, por último. Eles tinham que soletrar. E eles ainda... Ficou mais difícil. Porque eles tinham que soletrar a palavra de trás pra frente. Ainda era mais complicado a soletração, né? Porque pra quem tá em processo de alfabetização como vocês, alguns já estão lendo, né? Parabéns, né? Outros desenvolveram a leitura. Esté desenvolveu a leitura. Tá lendo divinamente bem. Outros já estão no processo, que é assim mesmo, certo? Sim. Oi, Esté. Sabia que eu já aprendi a ler. Já, sei, sim. Tava até lhe parabenizando agora. Porque você já desenvolveu a leitura. Agora é só praticar. Então, olha só. Cada um aprende no seu tempo. Certo? Então, pra que vocês possam estar aprendendo, vocês precisam praticar como esteste. Ela praticou e ela aprendeu a ler. Então, a gente aprende a ler praticando, soletrando, devagarzinho. Se errar, não tem problema. Certo? Porque a gente aprende as coisas também errando. Não é aprendendo assim, acertando de cara, não. Em alguns momentos, a gente vai acertar de primeira. Em outros, não. Oi, Kaique. Pode falar. Kaique, você quer falar? Pode falar. Ô, Tia Luana, esse é o meu caso. Eu ainda estou aprendendo a ler. Eu ainda estou errando algumas vezes. Isso, isso mesmo. Tem que aprender. Mas o trabalho já foi não acertar. Isso, tem que tentar. Quando a gente tenta, a gente consegue. E para os leitores, que já são leitores, que já conseguem ler, agora é praticar. Eu ainda tenho que ir com a minha mãe me incentivando. Isso, tem que incentivar, sim, justamente. Quando a gente recebe aquele incentivo dos pais, isso é bom. Porque aí a gente desenvolve mais rápido a leitura. Então, olha só. Vamos aqui agora para a nossa roleta. Para isso, o Tia vai precisar colocar os fones, porque eu vou me distanciar um pouquinho do microfone. E aí, possa ser que alguns de vocês acabem não me ouvindo. Espera aí. Pronto. Vamos lá. Tia vai apontar a setinha na boleta. Certo? Então, vai ser assim, olha. Quando o Tia apontar a setinha, certo? Para a sílaba, a gente vai formar a palavra. Do ladinho da palavra que a gente formar, vocês vão separar por sílabas. Certo? Ou podem fazer primeiro ela separada e depois escreve ela junta. Não tem a ordem, não tem problema, tá bom? Não tem a ordem, não tem problema, tá bom? Olha só. Para ficar mais fácil para todo mundo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer primeiro ela separada, tá bom? Vamos fazer sílaba por sílaba e do lado a gente escreve a palavra correto, ok? Entre uma sílaba e outra, vocês podem estar colocando um tracinho ou o sinalzinho de mais. Certo? Pode ser um dos dois. Vamos lá. Vamos começar a nossa primeira palavra. Vamos lá. Olha aqui. Deixa eu sentar aqui. Pera aí. Pronto. Dá para fazer a minha palavra. Vamos lá. Olha só. A primeira sílaba, no caso, né? A primeira sílaba é... Deixa eu ver. Vamos ver. Achei. Bó. Escrevam aí. Bó. Bó. Escrevam aí a sílaba. Bó. Escrevam aí o bó. A sílaba. Aí coloca o maisinho, hein? Depois a sílaba bó. Que é para juntar mais a outra sílaba. Isso. Aí olha só qual é a sílaba que vem, ó. C-A. Foda que palavra. A palavra é o bó mais o c-a. Boca. Olha aí. Formou a palavra... Boca. Boca. Então, do lado, vocês escrevem a palavra correta. Escrevam a palavrinha. Não, meu irmão. Não, não. Eu fiz uma língua. Bota a sílaba. Deixa ele ficar com a língua. Oi, meu irmão. Eu vi um menino chamado Bocão. Bocão. Então, olha só. Mariana Paiva, desliga o seu microfone, por favor. Obrigada. Então, olha só. Do ladinho, certo? Das sílabas B-O mais C-A, vocês vão colocar a palavra, que é boca. Certo? A primeira palavrinha é boca. Quem já escreveu e quem já separou, no caso, né? E escreveu do ladinho, fala aí pra tia com mais o legalzinho aí pra gente ir pra próxima. Então, vamos ligar pra tia com mais o legalzinho. Eu já fiz. Muito bem. Eu também. Eu já fiz. Ok. Vamos para a próxima, não é isso? Olha só. M-O é a primeira. Bora lá? M-O. Bota M-O que é Mó. Não é isso? Depois do Mó, o maizinho, ó. Esse aqui, ó. L-A. Forma que palavra, hein? O Mó mais o Lá. Mola. Mola. Muito bem. Põe aí, bola. Mola, isso mesmo. Escrevam aí depois a palavra Mola, hein? Do lado. Mola. Vamos lá para a próxima. Escreveram já? Quem escreveu vai fazendo likezinho pra tia ver. Isso. Muito bem. Ou levanta a plaquinha de ok, né? Vamos lá para a próxima. Vamos aqui. P-E. 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 P-E, Mariana. Mais... Mas... Você tem uma, né? P-E. T-E. E por último, C-A. E por último, C-A. Forma que palavra? P-E-T-E. Olha. P-E-T-E-C. Muito bem. P-E-T-E-C. Ah, isso mesmo. O que é isso? P-T-E-C-A. P-E-T-E-C-A. P-T-E-C-A. Mas depois do T e o R faz o... O mais, o maisinho. E depois do... O C-A. E depois do T e o A. O C-A. Faz o mais de novo. Isso, faz o mais de novo. Faz o mais e depois o C-A, que é K. Aí forma a palavra P-T-E-C-A. Muito bem. Vamos para a próxima? Ok? Vamos lá, para a quarta palavrinha, hein? Vamos lá. Olha aqui, ó. F-O. F-O, que é Fó. Eu acho que é Fó. Não, é não. F-O. Aí bota o maisinho. Forma. Calma. F-O de novo. Ó, é dois F-O, hein? F-O mais F-O. Olha aí, já chegou a palavra. F-O-F-O-F-O-C-A. F-O-F-O-C-A. Isso mesmo, F-O-F-O-C-A. É feio F-O-F-O-C-A. É, é feio, né? É negócio de F-O-F-O-C-A, não. Mas F-O-F-O-C-A também é uma palavra. F-O-F-O-C-A. E aí? Quem terminou a palavra F-O-F-O-C-A? Olha, Pedro Luiz já terminou. Clarice também. Johanna, Lorena, Nicolas. Olha, que legal. Muito bem. Terminei, tia. Ok. Vamos pra próxima? Vamos lá? Olha só. A próxima. Ó, vamos aqui, ó. M-A. M-A. Escrevam aí M-A. É mala. Calma, rapaz. É mala? É mala. É mala. M-A mais L-A que tá aqui em cima, ó. É igual a mala. Aí é bom pra vir errar. Mas pra vir tudinho de mala. Mala e mala. É, muito bem. Muito bem. Vamos lá para a próxima. Vamos aqui. V-A. 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 Olha, muito bem. V-A. 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 Oi, Lorena. Fala, Lorena. Johana. Pode falar. É. Pra fazer as sílabas, tipo assim, ó. B-O. Aí faz o mais L-A. Isso, desse jeito. Aí do lado você escreve a palavra correta, tá bom? Você só escreveu, foi? Oi, tia. Aí eu só escreveu. Ó, não tem problema. Do lado, você faz com o maisinho. Do lado da palavrinha. É só separar do lado, depois. Entendeu? Depois você separa, tá bom? Não tem problema não. Certo? Tá. E aí, todo mundo já escreveu? Vaca? Eu já. Pronto. Tem gente escrevendo ainda. Vamos esperar terminar e a gente continua, tá bom? Eu já terminei. Tia Luana. Oi. Terminei. Eu já escrevi, ó. Terminei também. Tá bom. Terminei também. Pronto. Ok. Vamos lá pra próxima, hein? Tia Luana. 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 Obrigado.